Depois de um ano, a LERJ vai começar, enfim, a discutir o pedido de cassação dos mandatos de Jorge Oficiani, Paulo Melo e Edson Albertacci, todos do MDB. Presos na Operação Cadeia Velha, eles são acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Mas com tudo isso mesmo afastados, os três continuam a receber salários de 25 mil reais, além de outros benefícios. Isabela Veiga explica pra gente, Rodô. Seis milhões de reais. Esse é o valor que a Assembleia Legislativa do Rio desembolsou no último ano com salários de três deputados que não comparecem mais ao trabalho. Jorge Pisiani, Paulo Melo e Edson Albertacci, todos do MDB, foram presos na Operação Cadeia Velha. Mas os salários de 25 mil reais por mês e a verba com funcionários em cada gabinete continuam saindo dos cofres públicos. A Operação Cadeia Velha investiga um esquema de corrupção em que os deputados usavam a influência política para aprovar projetos na LERJ, que favoreciam as empresas de ônibus e também empreiteiras. Os três parlamentares estão durante todo esse tempo sem trabalhar, sem comparecer às sessões aqui na LERJ, sem votar ou propor leis. E mesmo assim, continuam recebendo os vencimentos em dia. E vão continuar recebendo, até que a Assembleia Legislativa vote, o pedido de cassação deles. Enquanto isso, o preço da demora vai se tornando cada vez mais alto. Tem um custo financeiro, são salários que estão sendo pagos de deputados que diretamente não estão agindo, não estão participando da Assembleia, estão presos por esquemas de corrupção e tem um custo político. A Assembleia Legislativa vai sendo cada vez mais desmoralizada. A gente quer que a Assembleia Legislativa cumpra o que está definido na lei e avalie a conduta dos seus membros. Uma reunião para discutir o pedido de cassação foi marcada para amanhã. O Diário Oficial já tinha publicado a reunião para essa quinta. Mas houve necessidade de remarcação porque na convocação anterior constavam os nomes dos deputados Coronel Jairo, do Solidariedade, e Luiz Martins, do PDT, que são suplentes do Conselho de Ética. Mas quem deveria votar também está preso. Exatamente. Inicialmente, essa reunião só previa analisar o processo dos três deputados presos no ano passado, Jorge Pisciani, Paulo Mello e Albertazzi. Processos que, depois de muita insistência, foram distribuídos para um relator e que hoje, em tese, já deve ter um relatório pronto para ser apresentado amanhã. Só que foi incluído na pauta o processo dos outros sete, que não estavam presos e foram presos agora na Operação Furna da Onça. Aliás, está demorando muito para dar respostas a isso. Mas, nesse caso agora, com essa marcação, um passo vai ser dado. Nós vamos fazer pressão para que, de fato, seja avaliado.